Que vontade que eu tô de poder me aconchegar Amar tudo isso aumentou logo que eu fui te notar Penso muito em ti, quero você logo aqui Te fazer provar da fonte algo doce e sentir Prove o meu mel que eu vou te levar pro céu Sai desse mundo cruel, só existe um papel Prove o meu mel que eu vou te levar pro céu Sai desse mundo cruel, só existe um papel Quero logo te ver, também quero te encontrar Faz semanas e faz dias que eu quero te provar Sentir o seu copinho logo bem em cima de mim Te proporcionar delírios do início até o fim Conte para mim tudo que cê sempre quis Pois o meu objetivo é só te fazer feliz Pegue o corretor e vamos fazer amor Só existe esse momento pra fazer você empudor Prove o meu mel que eu vou te levar pro céu Sai desse mundo cruel, só existe um papel Prove o meu mel que eu vou te levar pro céu Sai desse mundo cruel, só existe um papel Prove o meu mel que eu vou te levar pro céu Quero logo saber quando vou poder te ver Pra sentir esse rostinho e corpo lindo de morrer O meu amor por ti O meu amor por ti é um conto de Shakespeare Sai desse mundo cruel, só existe um papel Sai desse mundo cruel, só existe um papel Prove o meu mel que eu vou te levar pro céu Sai desse mundo cruel Sai desse mundo cruel Obrigado.